E é assim que você faz para remover a chave Pix do Santander. Na tela principal do aplicativo do Santander, o que você precisa fazer é localizar o menu Pix logo abaixo do botão saldo disponível. Você vai tocar em Pix, vai ser direcionado para a tela do Pix, onde você tem algumas informações. Você vai no submenu gerenciar, vai tocar em Minhas Chaves e você será direcionado aqui para a tela Minhas Chaves, onde você vai ter informações importantes, como as chaves cadastradas, que no meu caso é CPF, celular e chave aleatória. E logo abaixo aqui você vai ter a opção de cadastrar uma nova chave, porque quem remove uma chave provavelmente vai inserir uma outra depois. E aí você vai tocar no menu três pontinhos do lado direito aqui da chave que você quiser remover e receberá aqui a seguinte tela de informações. Como estou tocando aqui na chave, chave aleatória, na verdade no menu chave aleatória aqui, menu três pontinhos, você tem a opção de copiar a chave, tem um número completinho da chave aleatória aqui e tem a opção lá embaixo, excluir chave. Se você tocar no botão excluir chave, você receberá o seguinte report. Remover chave da conta? E aí tem a parte importante lá embaixo. Lembre-se de manter seu CPF ou celular como chave PIX para garantir dez dias sem juros no limite da conta. Essa é a informação estratégica aqui. Se você tocar em remover, você vai concretizar aqui a remoção da chave e pode logo em seguida, se você precisar a qualquer momento, cadastrar uma chave nova. se você colocar em remover, fazer a chance está no limite da chave para ou Obrigado.